11h40 em ponto, muito obrigada, olha aí, virou agora o relógio aqui. Muito obrigada pela audiência, você de casa pode ligar e participar, 3307-3951 e 3307-3952. Vamos trazer notícia lá de Parintins? Você que tá aí do outro lado esperando ansiosamente pra ver, Tadeu de Souza, ele vai trazer pra gente a prisão do segundo elemento que fugiu no início aqui de janeiro da carceragem da delegacia. Detalhe, ele cerrou o cadeado e a gente vai saber agora como é que foi isso aqui com Tadeu de Souza. A polícia militar apresentou na terceira delegacia interativa de Parintins o elemento Ivanilson Souza Ramos, o catoga, 35 anos, acusado de furtos e arrombamentos na cidade. Catoga foi denunciado por populares ao linha direta da PM local. Os populares informaram que o cidadão se encontrava num bar ali na Rua 9, sendo que quando nós chegamos no local ele já não se encontrava mais no bar. Populares também informaram que ele se encontrava num terreno baldio ali na proximidade do campo do São Paulo. Chegamos lá, o mesmo se encontrava realmente e assim que nos avistou ele tentou empreender fuga, mas conseguimos alcançá-lo e capturá-lo. Dos três que fugiram aqui da carceragem da terceira delegacia interativa de Parintins, apenas Jackson Souza, o Jacó, acusado de ter entrado na residência de um sargento da polícia militar, continua foragido. Só o Jacó, o Jackson, né, o Jacó, mais brevemente ele estará na penitenciária. Eu acho o bicho, Ana Denise, olha, eu acho, volta de novo a imagem da Ana Denise, põe aí, meu irmão, eu sou tua fã, eu sou tua admiradora, põe a Ana Denise aí, só a última frase que ela diz, Cris, mais brevemente ele estará, ela é calma, tranquila, né, com essa lourice toda dela, e aí ela diz no final, só falta o Jacó, mais brevemente ele estará na penitenciária. Põe aí pra mim, Cris, põe aí pra mim, põe a Ana Denise aí. Só o Jacó, o Jackson, né, o Jacó, mais brevemente ele estará na penitenciária. Eu acho o bicho, hein, Jacó, meu filho, se entrega logo, meu caro, olha, eu vou te dar um conselho, meu filho não, Deus me perdoe. Se entrega logo, porque o teu caldo vai entornar e vai ser pior. Eu me lembro quando o Jacó foi preso, que o Jacó disse, naquela entrevista ali, que ele tava ali dando ali pro Tadeu de Souza, que foi o Tadeu de Souza que trouxe pra gente, armaram pra mim, eu não sabia que a casa era de um policial militar. Meu irmão, sendo do policial militar, ou não sendo, não tem que entrar pra roubar, meu caboclo. Não tem que entrar, tu deu azar, isso acontece, tá? É por isso que é melhor tu andar na linha, porque vai, aí você quer o Jacó. O Jacó que aparece na imagem, entrando na casa do policial militar, né, e aí você viu ali, a gente mostrou na imagem do Jacó entrando lá na casa do policial militar, sem saber que era do policial militar. E nessa entrevista aí, foi bom, o Cristiano, ele encheu a tela, eu já ia pedir isso, aparece aqui o rosto do Jacó bem claro, pra você que mora aí na cidade, aí na ilha, tá vendo o Jacó escondido, não sabe, tá sabendo onde é que o Jacó tá, tá indignado, porque ele é ladrão, infelizmente ele rouba, ele entra na casa dos outros e pega as coisas dos outros, não quer trabalhar, não quer ganhar suas coisas e comprar suas coisas dignamente, quer pegar as coisas dos outros, tá aí o Jacó. Entrega ele pra polícia, lá pra Nandenise, que ele vai brevemente estar na penitenciária. São 11 horas e 43 minutos, o que que vem pela frente aí, diretor? O que que a gente traz aí agora? Olha só, gente, um corpo provavelmente de uma mulher, olha a situação, o corpo foi encontrado num sítio, Bom Pastor, no Nova Cidade, ou na norte de Manaus. O caseiro do sítio, acostumado ali a limpar o local, a fazer uma reviravolta ali pelo local, dá uma olhada ali, acabou vendo o corpo, que já estava em avançado estado de decomposição e boiando. Agora você imagina, né, de acordo com o delegado Clodomir Vitor Sobrinho, do 15º Distrito Integrado de Polícia, ainda não há suspeitos da morte, mas como o corpo já estava ali, havia algum tempo, provavelmente ali os bichos devem ter comido um pouco, ficou difícil de se identificar o sexo do corpo, prestem atenção só. Tá, ele foi recolhido, deve estar agora no IML, esperando pela sua identificação. Tá aí a notícia que a gente traz pra você, que foi destaque também hoje no Agora Impresso. Viu você que comprou o Agora Impresso, também viu isso aí, que foi destaque no nosso Agora Impresso, edição de número 999, que a gente trouxe hoje no início do programa. 11h44, olha só, minha gente. Ronaldo Lima da Silva, 19 anos. Patrícia Silveira de Souza, 24 anos, os dois presos e uma menor, apreendida na noite dessa segunda-feira, com mais de 4 quilos de drogas. E não era droga fraca não, viu minha gente, era droga forte, droga pesada. Cocaína, pasta base de cocaína, maconha e ox. A prisão e as apreensões, segundo informação da polícia, aconteceram na rua Leonardo Malcher, no prosamin do Mestre Chico. Além da droga com eles, também foram encontrados 4 anéis, joias, viu, 4 anéis, provavelmente de ouro, 3 cordões também supostamente de ouro, e ainda 4 celulares Samsung de cor branca. Ainda foram apreendidos aí materiais para embalo da droga e a quantia de R$ 1.280,00 em espécie. Ronaldo e Patrícia foram levados ao primeiro distrito integrado de polícia para as providências legais, atualização do flagrante. E a menor, que também foi apreendida com eles, está aqui a menina, né, de costa aí, eu quero saber cadê os pais da menina, para dar conta das ações da menina, foi levada para a delegacia de atos infracionais, a delegacia do menor. A gente traz aí, mais uma vez, a quantidade de mulher que tem sido presa, presta atenção vocês aqui, ó, mulherada toda presa, aqui já foi 2 a 1 para a mulher, infelizmente o homem perdeu por 1, e aí a gente traz aí para você essa situação das mulheres presas por causa dessa problemática toda de droga, de crime, de estar aí nesse vivo, nessa confusão toda, nesse tráfico de drogas. É um problema, é um problema, 11 horas e 46 minutos, você que está aí do outro lado, acompanhando a gente, está aqui, ó, mais uma prisão, lá no Prosami do Mestre Chico, e a gente traz para você essa prisão, e avisando, a polícia está trabalhando. Enquanto eu estou aqui apresentando o programa, olha aqui, ó, a polícia está no encalço da bandidagem, a polícia civil está investigando, e a polícia militar está dando suporte, fazendo a ronda para prender. Então sai dessa vida, que essa vida não te pertence. A gente nasceu, foi para viver bem, para viver direito, não foi para ficar roubando, traficando e matando ninguém, não. Presta atenção, que olha aí a situação que a gente trouxe para você aí, que tem país por aí, que não dá colher de chá para tráfico de drogas, não. Sabe quando é que o tráfico de drogas vai diminuir aqui na cidade? Quando aqui no Brasil, também a pena para tráfico de drogas for rigorosa. Aí sim, aqui a coisa vai mudar. 11h47, o diretor está me dizendo aqui que acabou de chegar as fotos de Pau e Ni. Coloca na tela aqui para mim, por favor. Olha só, a gente recebeu a ligação do Sebastião, que ligou participando com a gente aqui do programa da comunidade, trazendo a situação de Pau e Ni. Presta atenção nas ruas de Pau e Ni. Olha só, água empoçada para tudo quanto é lado, pessoal andando aí, uma falta de infraestrutura. Olha isso, Ivana Cimento. Presta atenção nisso. Isso é um atoleiro, isso é pedir para atolar, uma buraqueira danada, uma rua cheia de barro, cheia de falta. Olha só, isso é uma tristeza, a gente pegar um município nosso aí do interior, precário. Essa é a situação de Pau e Ni. Infelizmente, Pau e Ni está numa situação precária. Vamos tentar manter contato aí com o representante aqui, ver se tem um representante aqui da representação de Pau e Ni aqui na cidade, ou ligar para o prefeito. Está funcionando o telefone, está funcionando o telefone, vou tentar falar com alguém, tenta falar com alguém até o final do programa, quero saber o que está acontecendo em Pau e Ni. Cadê o recurso que está sendo enviado para lá? Quero saber se está funcionando ou não está funcionando, se estão aplicando o recurso ou não estão aplicando. Porque ainda hoje a gente vai trazer informações de Quari, como é que está lá a situação de Quari. Você que está aí ligado, presta atenção, porque está uma confusão com essa situação de intervenção, se autoriza a intervenção, se não autoriza, se o governador vai indicar o interventor, se não vai, porque o vice-prefeito que ainda está à frente da administração, já foi cassado junto com o prefeito. Vamos falar de Quari, já que a gente está falando do município? Está aqui, isso aqui foi uma bandidagem generalizada, viu minha gente? Está aí, um monte de gente quebrou tudo em Quari e o juiz pede sigilo sobre a prisão dos 17 envolvidos. Ontem a gente tentou falar aqui com o delegado de Quari, para trazer aí como é que estava essa investigação para identificar esses vândalos, esses criminosos lá da cidade e a gente traz aí para você essa outra decisão que o juiz pediu o sigilo dos 17 envolvidos para não atrapalhar nas investigações, porque é óbvio que a gente vê que tem mais de 17 aí. Eles foram acusados aí de fazer esse quebra-quebra na cidade, quebrar a Câmara, quebrar a casa do prefeito, a casa dos parentes do prefeito, um absurdo generalizado que aconteceu em Quari, mas 17 já foram envolvidos e aí a gente traz aí essa notícia para você. O deputado Sidney Leite pela quarta vez pediu a intervenção de Quari porque supostamente o dinheiro não está sendo aplicado da forma como deveria, viu? A gente está trazendo aí para você, olha aí a situação. Isso aqui foi um vandalismo generalizado, infelizmente. 11 horas e 49 minutos, está pronto Tatiana, diretor? Diretor, está pronta Tatiana? Tatiana, cadê ela? Põe ela aqui. E aí Tatiana, como é que está o transporte público aí no bairro João Paulo? Diz para mim. Então, Márcia, o transporte público aqui é difícil. Para trafegar aqui no local também, as pessoas levam horas para chegar no percurso onde levava pelo menos em média de 10 a 15 minutos. Alguns moradores também que se sentem agoniados, essa é a palavra certa. Você estava falando de Pauini, Pauini é no interior do estado, a dificuldade lá também é grande, mas aqui é capital. Mais de 30 anos no João Paulo II, antes para trafegar aqui, para pegar uma linha de ônibus, levava 15 minutos para chegar até a principal. Hoje, para sair daqui da rua Sena, é difícil, né? É um pouco difícil, né? Mas o transporte tem. Só que nós estamos não estamos na cor de transporte, nós estamos na cor do trabalho que não foi concluído aqui no João Paulo, no lugar a pé e nem na rua. Na continuação da Sena, não somente do lado de cá que a gente viu ali da rua que não está concluída, também na parte de baixo é a mesma coisa? É a mesma coisa. O pior mesmo. O que mais está incomodando a gente é no lugar a pé, que eles fizeram uma parte e a outra não. E agora está atrapalhando mais porque está lagando. Mas se explicar, aqui nesse final de rua onde o Sidomi está mostrando, fica o Igarapé e ali está na mesma situação, onde foram deixadas tubulações para esgoto, lá no final também permanece a tubulação e ninguém veio. o seu Jesus, o seu Jesus do Distrito de Obra daqui da Zona Leste, o Jesus. Nem Jesus desce para dar uma ajuda. A gente já foi lá com ele. E o que acredita? Ele promete em dezembro, nessa outra semana a gente estava lá. A gente estava lá. Dezembro desse ano ou é de 2015? Ninguém procurou para ele qual é o ano, entendeu? Então nós estamos esperando hoje. Jesus, por favor, vem terminar o resto da tua obra que tu começou. O senhor também é um dos moradores daqui da rua, né? Sim. É a mesma coisa? Bem aqui próximo da ponta onde começaram a fazer o serviço de drenagem de esgoto, até hoje ninguém apareceu mais. Estão com um ano e dois meses com ferido. E se você vergonha esse deles que eles passam? Eu falei para eles ali, não vá pensar que a gente vai ficar lá a boca para vocês não, pessoal. Nós vamos seguir até o último cartucho que tiver. Esse serviço que não foi concluído aqui na rua. A prefeitura começou um trabalho ano passado depois da Copa de infraestrutura e repaginação também da Zona Norte e Leste com recapeamento. Por aqui, esse momento ainda não chegou. Se chegou, parou no mês de dezembro, né? Eles vieram novembro, dezembro, aí parece que capengou deixar a coisa pelo meio do caminho, mas, Márcia, não somente o problema das obras que não foram concluídas, mas a gente percebe também que há mais de dez anos não passa recapeamento também por aqui, por essa rua. Não somente essa, as outras ruas também aqui do bairro. A reclamação e a denúncia sempre está aqui ao vivo no programa da comunidade. Se você quiser entrar em contato conosco, o telefone está na tela, basta você ligar que a equipe do programa agora vai ao vivo até você, você que é o nosso telespectador, alinha aí, anota. Márcia, eu vou ficando por aqui, agradeço a participação de todos, a compreensão, a todos aqui do João Paulo II e eu sempre digo, se a comunidade chamou, o agora chegou e balança tudo. Te deixo na paz, amanhã de qualquer ponto de Manaus a gente está ao vivo. Peraí, 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 peraí. eu quero saber quem é essa loura estilosa que está aí te seguindo desde o início das tuas entradas. peraí lá, vem cá loura, vem cá. A loura estilosa? Deixa eu te contar, Márcia. A loura estilosa, o pessoal da fundação da Rede Amazônica que tem estagiários aí, elas estão fazendo uma matéria especial comigo. Oi. Loura estilosa. Loura estilosa, eu gostei, tudo bem? Tudo bem, como é o nome dela, Tatiana? Gostei do cabelo. Teu nome? Ellen Encina. Ellen é produtora e está com uma equipe, coordenando uma equipe e está fazendo o making of do nosso programa. Sim? Olha que legal. E cadê a equipe? Está aí a equipe? Primeira vez ao vivo? Primeira vez ao vivo. Está aqui. Larga o microfone que é trabalho para você pegar o microfone da Tatiana. Vai aí, Tatiana. Pegar aqui, Pegar aí. Está aqui a equipe. Está beleza. É a sua equipe, né? É. Você faz cinegrafia? Sim. É a primeira vez? Primeira vez. Está nervoso? Estou mesmo. Está ligada. Esconde o emblema. Está aqui o outro. Está aqui o outro. Está bom. E você é assistente ou cinegrafista? A gente está só uma estudante ainda. Ainda? De o quê? De cinegrafia. Mano, sai dessa vida. Não, não. A gente tem que ir. Estamos calgando uma coisa melhor. E olha, um detalhe. O desafio dessa escola, que é a fundação, de onde muitos já saíram, o repórter que vai fazer a entrevista conosco, ele tem uma deficiência, que é a deficiência visual. Mas ele está aqui, ele não pode falar conosco, ele está dentro do carro, não teve como se locomover. Mas, Márcia, isso são os bastidores de quem faz a informação, o programa de comunidade, para qualquer lugar onde esteja. O repórter, balança aí, cinematográfico com a imagem de Sidomir Matos. Apoio do Seu Paulo, Seu Paulo... Tudo bom. É o Seu Paulo que ajuda a gente. Seu Paulo, não sofreu da sofrência. Põe a música da sofrência aí, pelo amor de Deus. A gente está indo. A música da sofrência do Seu Paulo, com apoio técnico também de Ribamar, o apoio do Seu Reginaldo, a gente encerra por aqui. Beleza. Posso ir? Dona Márcia Lajmar. Pode ir. Ó, Giovana do Viver Melhor, mandou um beijo para você, mandou um beijo para a equipe, para o Amaral que está em casa assistindo a gente. E mandou um abraço gigante para toda a equipe do programa agora. Ô, diretor, um abraço também para a Giovana, viu? Tchau, Márcia. Tchau, Tatiana Sobera, um abraço para a Giovana. Agora, olha só, gente, a gente traz para você aí, são 11 horas e 55, a gente mantém contato no início do programa com a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Até agora, 11 horas e 55, eles ainda não responderam, tá? Tem 30 minutos para responder, o programa acaba 12 e 25. Vamos esperar, viu, minha gente? O que vem agora aí, diretor? 3307-3951, a gente vai lá para a Cidade de Deus falar com o telespectador do programa da comunidade. Tá boa aqui a 1 para falar aqui na 1? Vamos lá, você que está aí do outro lado, alô. Oi, bom dia. Bom dia, como é seu nome? Meu nome é Reinaldo, é o seguinte. Abaixa o volume do seu televisor rapidinho e repete teu nome para mim. Meu nome é Reinaldo. Reinaldo, o que é que tu manda, Reinaldo? O que é que está acontecendo aí na cidade, aí no teu bairro? É sobre o transporte coletivo, que a gente vai lá para a estação do 676, né, pegar o ônibus, aí eles prendem o ônibus lá, a gente passa lá mais de uma hora, esperando, eles só liberam o ônibus se tiver muita gente para pegar, entendeu? Se tiver três pessoas, quatro passageiros, eles não liberam, não. Ah, mas tu não paga a passagem, não, é, Reinaldo? Não, eu pago a passagem, é normal, entendeu? Não, eu estou te perguntando porque é um absurdo, né? A pessoa paga a passagem e não tem o serviço, né? É, não tem o serviço, porque ele não sai no horário certo, entendeu? Aí a gente vai lá se informar com um despachante. Aí ela fala bem assim, ah, daqui a pouco sai, aí isso aí leva uma hora, mais de uma hora, entendeu? Aí o cobrador do sistema mesmo falou, ele disse que só liberam se tiver muitas pessoas lá para pegar. Absurdo, Reinaldo, a linha é 657, diretor. 676. 676. Tenta manter contato aí para saber o que é que está acontecendo que o pessoal do terminal não quer liberar a linha para as pessoas pegarem seu ônibus e ir para o trabalho. Se vocês forem lá assim, numa faixa de umas três horas até umas 17 horas da tarde, às três da tarde, às 17, vocês vão ver lá o sufoco que a gente passa lá, entendeu? Mais de uma hora a gente espera lá com toda sinceridade, ó. Ok, muito obrigada pela participação, Reinaldo. Anotou a linha produção aí, passagem do ônibus está a três reais e está uma confusão danada, viu? Porque a cidade está reclamando do transporte coletivo. A gente não se nega a pagar, mas tem que pagar um transporte de qualidade. Vamos sair de lado do bairro do Reinaldo para falar no Morro da Liberdade, tem telespectador na linha do programa da comunidade e vai falar de quê? De transporte, de novo. Alô? Alô? Baixa o volume do televisor e ouve só pelo telefone. Alô? Alô? Pronto, com quem eu estou falando? Com a Liviane. Ivone, dona Ivone? Liviane. Liviane, Liviane, o que está acontecendo aí no Morro da Liberdade? É, que o padrão do Marro que eu estou com as pessoas e quatro, seis e vinte e vinte e vinte eles estão demorando e quando eles passam eles passam alocados e eles não param. E eles estão demorando mais de uma hora. A mesma reclamação, o mesmo tempo que o Reinaldo veio reclamar aqui. Fica uma hora para passar o ônibus, é, Liviane? É. É uma confusão. Qual é o número da linha? Linha 010, qual é a outra linha? 625 e 624? Não, 724. 724, o Flanque está me avisando aqui. Liviane, fala com a nossa produção, pega essa relação de linha de ônibus aí para a gente poder mandar para a Secretaria Municipal de Transportes, para saber o que está, para a Superintendência Municipal de Transportes, para saber cadê a fiscalização. Cadê a fiscalização? Tem que ir aí para esses pontos, para esses terminais de ônibus, fazer a fiscalização e saber por que que não está saindo. Ora, é um absurdo. A gente sai do Morro da Liberdade, Liviane está falando com a produção, hein? Produção, anota tudo direitinho aí, hein? Reclamação de transporte público. A passagem está a R$ 3,00 desde domingo. E a gente vai lá para o Monticião, porque aqui o telespectador tem vez, tem voz. Pode ligar que a gente coloca no ar. Alô! Alô! Com quem eu estou falando? Fabrício. Fabrício! Fabrício, diminui o volume do seu televisor, fala comigo só pelo telefone, o que é que está acontecendo aí no Monticião, Fabrício? Quero agradecer, né, pelo WhatsApp que eu tinha enviado para vocês sobre um poeiro de estampada aqui da telefonia. E com certeza foi resolvido o problema, tá? Quero agradecer a vocês porque vocês são tão ótimos para falar sobre o problema, explicar direitinho o que aconteceu. E eu estou agradecendo por que vocês, com certeza, fizeram resolver o problema, porque aqui acontecia muitos acidentes. Aqui na frente da escola já caía ônibus, moto, até eu já caí dentro. Então eu estou dizendo para agradecer a vocês porque já foi resolvido o problema. E ficava aqui na Grande Circular com a Rua 8. Só está agradecendo, tá bom? Obrigada, Fabrício. Quem agradece o contato somos nós. Nós só viabilizamos quem resolve é o poder público, né? Mas a gente está aqui para fazer com que a sua reclamação, a reclamação da Liviane, a reclamação da Iracema, a reclamação do Sebastião, lá do Pauini, cheguem até as autoridades para que as autoridades resolvam. Mas o nosso trabalho é esse. Não precisa agradecer, não, mas mesmo assim, muito obrigada pela lembrança e muito obrigada por sempre manter contato com a gente. É assim, o telespectador da linha do programa da comunidade fala com a gente, o telespectador que está em casa liga, dá o seu recado, faz a sua denúncia e está aqui mantendo o contato direto para a gente. É por isso que eu gosto de de vez em quando, né? A gente arrumou um pretexto para dar uma premiação para o pessoal que está em casa e o pretexto é esse que, olha só, meu povo, ele está vindo aí. É o primeiro do ano, não é? É o primeiro do ano. Segredo do cofre, está no ar. 20 de janeiro e está aqui o nosso cofre aqui bonzinho, olha, gente. Todo bonitinho, aqui dentro tem um tablet com oferecimento da Bruno Celular, está aqui, olha. Assistência especializada e técnica em iPhone, Blackberry, Palm, HTC, tudo o que você precisa e fica lá na rua Leuvergiu do Coelho. Fique atento a Bruno Celular que aqui dentro tem um tablet com oferecimento da Bruno Celular. A partir de agora, para participar do segredo do cofre, você tem que ligar para 3307-3954. Lembre-se, é o mesmo segredo do ano passado. Diretor Ivan Nascimento está lá dentro na Mutuca. Para poder ganhar uma dica, tem que ligar animado. Nada de negócio de alô. E aí? Não sei o quê. Você quer mais lá? Liga e diga um alô animado. Feliz da vida para ganhar uma dica. Porque se você atender animado e o diretor não quiser te dar uma dica, deixa comigo que eu seguro. Deixa comigo que eu garanto porque esse segredo está comigo. Quem sabe dele sou eu. 12-2-3307-3954. Telefone para contato e você pode ganhar um tablet com oferecimento da Bruno Celular. Cadê o diretor? Libera o telefone aí para mim. Libera o telefone aí para mim. Está todo mundo ligando ao mesmo tempo, é? E essa música que o Gesiel colocou aí, como é, Gesiel? Carlinho, olha, eu vou te falar. Ricardinho vai, sai de férias, Gesiel aproveita. Usa toda a trilha sonora do Ricardinho. Vamos lá para o Jorge Teixeira. Atenção, eu quero um alô animado, hein? Olha o alô animado. Alô? Diminui o volume do televisor e eu vou dizer o alô de novo. Alô? Alô? Êêêê! Vamos lá, diretor. Vamos pelo menos relembrar, né? Quais são os... Diminui o volume do seu televisor, ok? Vamos relembrar quais são os quatro números. São quatro números, eles não se repetem. O primeiro número é número ímpar, o segundo número é um número par e o terceiro e o quarto número são números ímpares. Então, presta atenção aí, viu? Com quem é que eu estou falando aí no Jorge Teixeira? Com a Jéssica. Jéssica. É isso, Jéssica? É. Então, vamos lá, Jéssica. Me dá quatro números. Cinco. Cinco. Oito. Oito. Um. Um. Três. Três. Foi por pouco. Foi por pouco, Jéssica. Jéssica, fala com a nossa produção. A gente vai sair lá do Jorge Teixeira e vai lá para o Ouro Verde. Meu irmão, a Jéssica quase abre esse cofre agora. Quase. Vamos lá. Ouro Verde, alô. Alô, Marcos, bom dia. Uhul, Edmar. Uhul, Edmar. Boa tarde. Edmar, boa tarde já, viu? São 12 horas e 4 minutos. Uma ótima tarde para você. Baixa o volume do televisor. E me diz, quem é que está aí em casa contigo agora? Está aí, meu filho, Luiz Miguel. Luiz Miguel tem quantos anos? Ele tem nove anos. Luiz Miguel tem nove anos. Eu só quero mandar um beijo para esse tio. Explode o coração. Um. O Luiz Miguel. Vamos lá, Edmar. Quais são os quatro números? Vamos lá. Um. Um. Oito. Oito. Cinco. Cinco. Sete. Sete. Não foi dessa vez, Edmar, mas o Luiz Miguel ganhou um beijo. Vamos sair do Ouro Verde, vamos lá para Nossa Senhora de Fátima. Alô. Alô. Alô, Marcos. Uhul. Dá uma dica aí, diretor. Vamos embora dar a primeira dica do ano. Com quem é que eu estou falando? É com a Francisca, do Fátima, dois. Dona Francisca? Isso. Beleza, dona Francisca. Tudo bem aí? Tudo bem. Dona Francisca, o diretor acabou de dar uma dica. Qual foi a dica, diretor? O último número. O último número é o número três. Presta atenção, lembrando que a Jéssica quase acertou. Foi por pouco, hein? Por pouco. Vamos lá, dona Francisca. É com a senhora. Cinco. 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 Oito. Oito. Vai lá. Sete. Sete. Três. E três. O último número que o diretor deu a dica. Ele também já disse que não tem o número sete na combinação do copre. A pessoa está insistindo no sete. Não tem o número sete. São doze horas e seis minutos. Você que está aí do outro lado, fique esperto. Amanhã tem mais segredo do copre, hein? Agora vai ser todo dia, hein? Vamos brigar aí, viu, diretor? Para ser todo dia. Doze e seis. O que vem agora, diretor do intervalo? Vem cá, você. Vem aqui comigo. Vem aqui comigo. Vem aqui comigo. Vem aqui comigo. Eu quero mostrar. Tira aí o Bruno Celular, oferecimento do Bruno Celular. Mostra o tapão. Minha gente, olha só. Você vai saber ainda hoje, no programa da comunidade, o motivo desse PM ter descontrolado e ter dado um tapão aí na cara do preso. Esse aqui está sendo levado. Está preso. Atrevido. É atrevido. Ele não é moleza. Esse é atrevido. Ele é atrevido. Esse tapa não foi de graça, não. Não tinha que dar. Tudo bem. Mas foi atrevido. Esse aí foi atrevido. Incendiou a casa da vizinha. Acabou pegando fogo em mais três casas. E tem uma novidade aí, viu? Tem uma novidade. Esse é o Frank Suell. Esse aqui é o gaiato Frank Suell. E não é a primeira vez que ele apronta, não, minha gente. Não é a primeira vez, não. São 12 horas e 7 minutinhos. Você que está aí do outro lado, fique esperto, fique atento. Porque ainda hoje você vai saber por que o Frank Suell pegou um tapão e por que ele estava sendo levado. Estava sendo levado porque incendiou a casa, que acabou tocando fogo em mais duas casas. Mas não foi só por isso, não. Tinha um mandado de prisão para o Maxwell. Tinha um mandado de prisão para o Maxwell de um crime que ele cometeu no ano passado. A gente vai trazer para você ainda hoje essas informações. Mas antes disso, vou mudar de assunto. Está treinado, Gesiel. Gesiel está treinado, hein, Gesiel. Vem aqui comigo que eu vou te dar uma dica especial. E já já estou de boa. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Sabia que varicel é o tratamento mais indicado para as varizes hemorróidas? Vamos ver esse depoimento. Eu trabalhava muito sentada, trabalhava em sala de audiência. E às vezes a audiência é muito demorada. Como eu sofria de varizes, eu sentia muitas dores nas pernas. Na hora de levantar era aquele peso. E eu tinha visto a propaganda do varicel na TV. Resolvi tomar. E não é que melhorou mesmo. As dores sanaram, voltei à minha atividade normal. E hoje sou outra pessoa. Viu só? Varicel funciona mesmo. Varicel comprimidos associado ao varicel gel melhora a circulação, acabando com as dores, sensação de peso, cansaço, inchaço nas pernas provocados pelas varizes. Varicel comprimidos também combate as dores, inflamações, desconfortos causados pelas hemorróidas. Varicel você encontra em todas as farmácias do Brasil e a preços promocionais nas redes de farmácias Angélica e Farmaben. Eu disse Angélica e Farmaben. Varicel tem a garantia de qualidade de Vicon Farma. Não aceite outro. 12 horas e 9 minutinhos. Você que está aí do outro lado fica esperto. A gente vai para um rápido intervalo. Vou só ali beber uma água e você vai dar uma olhadinha no feijão que está no fogo. A gente volta já já. A gente vai para um rápido intervalo. A gente vai para um rápido intervalo.